O que é a greve? A metade que aumentaram as mensalidades das escolas. Os pais pagam e eles não querem repassar para os professores um salário digno do seu trabalho. Não podemos aceitar. Isto é um absurdo. O nosso sindicato está na rua e convocando toda a categoria para um momento importante e histórico em 2017. Nossa próxima Assembleia será na UERJ, às 14 horas, dia 3 de junho. Temos que todos comparecer e tomar a decisão. Ou o patronato aumenta a proposta para os professores e as professoras ou vamos entrar em greve. Não podemos aceitar essa proposta indigna para os professores. Todos na UERJ, palco histórico da nossa categoria, no dia 3 de junho, às 14 horas. Vamos à luta, nenhum direito a menos.